É o patrocinador, Sérgio Freire, sou apostador Paredinha sem noção, tata, pivetinho Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear, flores quero te dar Pedir um paraíso pra gente se encostar Ou a viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nós ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Aí é o bingetinho Vem conversar, falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso, nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui Pra quando precisar Quando ele te evitar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar Que se ele te fizer chorar Chora no meu palo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu palo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu palo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu palo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar Eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu palo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu palo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu palo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu palo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Morena, sua louca Eu quero o seu sorriso Covado na minha boca Me beijando e separar Quando eu te avistei Eu fiquei arrepiado Pensando em você Com o coração acelerado Morena toda linda Com sorriso encantador Princesa da favela Que não dá valor, amor O quanto eu te amo Não sei como explicar E esse seu sorriso Me faz me apaixonar Logo eu otário Que fui me apaixonar Logo pela mina Que de mim não vai gostar Mas eu tenho um jeito Que todos pivete tem Se elas gostam dos pivetes Sou pivete Sou pivete Um também Mas eu tenho um jeito Que todos pivetes Sou pivete Um também Meu parceiro Morena, sua louca Eu quero o seu sorriso Colado na minha boca Me beijando e separar Quando eu te avistei Eu fiquei arrepiado Pensando em você Com o coração acelerado Morena toda linda Com sorriso encantador Princesa da favela Que não dá valor, amor O quanto eu te amo Não sei como explicar E esse seu sorriso Me faz me apaixonar Logo eu otário Que fui me apaixonar Logo pela mina Que de mim não vai gostar Mas eu tenho um jeito Que todos pivete tem Se elas gostam dos pivetes Sou pivete Um também Mas eu tenho um jeito Que todos pivetes Tem Se elas gostam dos pivetes Sou pivete Um também Mas eu tenho um jeito Que todos pivetes Tem Se elas gostam dos pivetes Sou pivete Um também Riqueza pra coroa, uma casada aquelas Você até fica rico, mas sei que sou favela Quero cantar, quero vencer, quem busca alcançar Consequência é a fama, mas eu tô querendo grana Quem já passou no sofrimento, sabia que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Ter opinião que o moleque não tá a doar O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonho e vou buscar Se é carro ou mansão, essa só eu vou comprar Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida Acelerar, educar, um avô que cinza Mais um princípio é dar melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casada aquelas Você até fica rico, mas sei que sou favela Quero cantar, quero vencer, quem busca alcançar Consequência é a fama, mas eu tô querendo grana Que já passou no sofrimento, sabia que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Ter opinião que o moleque não tá a doar O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonho e vou buscar Se é carro ou mansão, essa só eu vou comprar Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida Acelerar, educar, um avô que cinza Mais um princípio é dar melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casada aquelas Você até fica rico, mas sei que sou favela Quero cantar, quero vencer, quem busca alcançar Consequência é a fama, mas eu tô querendo grana Você que tá sentindo abandonada Ou que tem uma amiga solteira que tá encalhada Eu tenho a solução, aproveita que ainda tá na promoção Garantia desatuação, sem contraindicação E o ousa é sem moderação Aluno, vim, tiro foto, busco no trabalho e dou beijo na boca Faço massagem, dormo de coxinha a noite toda Mando flores, conheço a família e não reclamo E ainda falo que te amo, aluno, vim Tiro foto, busco no trabalho e dou beijo na boca Faço massagem, dormo de coxinha a noite toda Mando flores, conheço a família e não reclamo E ainda falo que te amo, aluno, vim Matheus CD, estamos juntos Jardim Produção Você que tá sentindo abandonada O que tem uma amiga solteira que tá encalhada Eu tenho a solução, aproveita que ainda tá na promoção Garantia desatuação, sem contraindicação E o ousa é sem moderação Aluno, vim, tiro foto, busco no trabalho e dou beijo na boca Faço massagem, dormo de coxinha a noite toda Mando flores, conheço a família e não reclamo E ainda falo que te amo, aluno, vim Tiro foto, busco no trabalho e dou beijo na boca Faço massagem, dormo de coxinha a noite toda Mando flores, conheço a família e não reclamo E ainda falo que te amo, aluno, vim Eu sou todo largado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela é de motorista E quando eu viajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas pros Estados Unidos Mesmo com toda indiferença, não dá pra evitar Só foi beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do pivetinho se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor E se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do pivetinho se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor E se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor Mesmo com toda indiferença, não dá pra evitar Só foi beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do pivetinho se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor E se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do pivetinho se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor E se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do pivetinho se apaixonou O coração do pivetinho se apaixonou O coração do pivetinho se apaixonou Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivetinho quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver Tudei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade O bebê O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Isso é bom demais Isso é bom demais E meu parceiro O maior cabeleireiro Tudei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Antes de você Antes de você Eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Meu papo assinando hoje É super fichão E pare de um bebezão Tamo junto Cada pivetinho Tendo de boca em boca De copo em copo Um dia por vez Pensando na bota Motivo na falta Meu Deus O que você me fez? Tirando o gelo Do copo de whisky Meu dedo jogando no chão No peito solado vazio Não me esqueço Na palma da mão A porta do bar Baixando ou caçando No toque Já vamos fechar Não sei se me faço Estudo ou se faço daqui Procuro outro bar A chave do carro Na mesa Celula na mão Quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de ser? Aí eu vou sofrer Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Chorando eu vou E vai dar uma volta, vem me ver Uma briga e outra de você Eu nem conheço ele, mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Bem pior que eu Você, que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você, desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Meu parceiro lá é da banda Asas Morenas Chegue mais, cante comigo Você começa meu filho Manda raiva Sei que eu tenho errado Mais do que eu deveria errar Eu não tenho te amado Tanto quanto eu poderia amar Hoje estou consciente que errei De todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Eu fui tão inconsequente Insensível te fez de assim Hoje estou consciente que errei De todo mal que eu te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz pra mim Que esqueceu e que passou e vai voltar Diz pra mim Que esqueceu e que passou e vai voltar Diz pra mim Que esqueceu e que passou e vai voltar Uma chance Uma chance pra poder Te conquistar E te amar Um abraço Um abraço meu parceiro Meu nome é assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Tô 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 O número já tá na tela É só apertar a mente que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor forma que cê tem pra ver Se com inspiração e onde para ela Vem o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí Que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzim Atende aí Que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzim Matheus Matos Clés E meu parceiro Luquinhas Freitas Fim de Coronel Tamo junto! Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor forma que cê tem pra ver Se com inspiração e onde para ela Vem o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí Que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzim Atende aí Que o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzim Varedão da Vavó diga sim E meu parceiro Boa Fim de Ciprodução Estou ligando pra você Apenas um minuto escute o que eu vou te dizer É, por aqui não tá legal Meu coração longe de te pede todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Então cola na minha Esquece as brigas Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga E muito mais amor Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga E muito mais amor Canta, Pimpatinho Papo, estou ligando pra você Apenas um minuto escute o que eu vou te dizer É, por aqui não tá legal Meu coração longe de te pede todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Então cola na minha Esquece as brigas Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara Que você está vendo Sou problemático, eu tô ciumento Mas você sabe que eu sou forte na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara Que você está vendo Sou problemático, eu tô ciumento Mas você sabe que eu sou forte na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara Que você está vendo Sou problemático, eu tô ciumento Mas você sabe que eu sou forte na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara Que você está vendo Sou problemático, eu tô ciumento Mas você sabe que eu sou forte na cama Por isso que me ama Cada verso tá canção Que escrevi com emoção Lágrima de sentimento Sempre durmo no releto Sou um menino de rua Olhando pra lua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou carente, sou carente Sou carente, sou carente Cadê mamãe, cadê meu pai? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Sou carente, sou carente Cadê mamãe, cadê meu pai? Eu peço a Deus pra lua Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente, sigo em frente Sou carente, sou carente, sou carente Cadê mamãe, cadê meu pai? Eu peço a Deus pra lua 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 Sigo em frente, sou carente Cadê mamãe, cadê meu pai? Eu peço a Deus pra lua Eu peço a Deus pra lua Eu peço a Deus pra lua Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Com uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Varendino, Frouxe, André Sinez, o Moral! Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Com uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente